Oi meninas, oi meninos, tudo bom? No vídeo de hoje eu vim aqui pra vocês um vídeo mostrando os meus presentes de Natal e as comprinhas que eu fiz no mês de dezembro de 2017. E se vocês quiserem conferir, é só continuar assistindo o vídeo, vamos lá. Bom gente, eu vou começar mostrando esses shorts aqui que eu comprei lá na loja Torra Torra, ok? Eu tava à procura de alguma peça moletom faz um tempão, na verdade eu queria uma calça, mas daí eu achei esses shorts que eu sou apaixonada, eu achei lindo. E agora que tá no verano eu acho que vou usar bastante pra colocar depois da piscina, pra levar pra viajar, pra sair, pra qualquer coisa, gente. Esse shorts é muito bonito, ok? Ele é cinta, tem detalhes em branco, ele aqui estica, ok? E ele é muito, muito, muito bonito. Eu não lembro exatamente quanto eu paguei nele, mas foi em torno de 15 a 30 reais, não foi mais que 30. E ele é muito bonito de verdade. Eu comprei na loja Renner essa blusinha aqui pra usar no ano novo e eu amei o estilo dela. Eu nunca tinha usado uma blusa parecida, foi a minha primeira blusa que eu usei desse modelo. E ela é nesse tecido bem levinho e a manga dela, você coloca, ela fica bem soltinha, fica isso daqui pra baixo, fica muito bonita, de verdade, de verdade mesmo. E você não fica com calor com ela, ok? Você pode usar ela tanto assim, tanto de ombrinho. Ela é bem levinha e bem pro verão mesmo. Dá pra usar em várias ocasiões que você não vai ficar com calor. Eu ganhei da minha mãe de Natal o tênis que eu mais tava querendo no mundo, que é o tênis da Nike SB. E ele é muito lindo. Esse SB, tá muita gente usando ele. Ele tem um formato pequenininho, ó. E ele é todo um moderninho, sabe? Ele tem o tênis da Nike do lado, do outro também. E ele é pequenininho, o modelo dele é muito, muito, muito bonito. E eu queria bastante cênis, então eu pedi pra minha mãe de Natal e ela me deu. E eu paguei nele cerca de 250 reais, tava na promoção, porque ele em si custa 300, 350. Então, valeu super a pena eu ter comprado ele. Pra ir no aniversário da minha amiga de 15 anos, da Mari, como vocês viram no vlog, eu tive que comprar uma sapatilha pra dançar. Na verdade, ela encomentou todas iguais pras meninas. E a minha é essa daqui, olha que linda, gente. Ela é prata e ela fica super confortável no pé. Ela parece ser grande, mas sapatilha sempre melhor no número maior. E ela é prateada, cheia de brilho. Ela é muito, muito bonita. Ela tem essa ponta aqui, que ela é toda pontuda. E eu acho ela super bonita pra usar em várias ocasiões também. Eu comprei lá na Torre a Torre também, no mesmo dia que eu comprei o meu short de moletom. Esse vestido aqui, lindo pra usar no Natal, como vocês viram no vídeo que eu fiz a maquiagem e o look pro Natal. Eu tava com esse vestido aqui. Eu peguei muito barato nele, gente. Foi cerca de 20 a 30 reais, eu não lembro, mas o preço tá no outro vídeo. E ele é, tomara que caia, ok? Pequenininho assim. Aqui ele é todo elástico, ele estica até a cintura, ó. Deixa eu ver aí, esticar pra vocês. E a saia, ela é toda soltinha. Esse vestido é muito bonito de verdade, gente. E ele é cheio de coraçãozinho branco. Muito bonito. No Amigo Ladrão da Minha Família, eu consegui ganhar essa bolsa aqui. Eu já expliquei pra vocês como funciona, é muito legal. E essa bolsa, gente, eu fiquei apaixonada de verdade. Ela é tipo uma sacolinha, ok? Dá pra usar como bolsa de praia, academia, qualquer coisa assim dá pra usar. Então aqui ela tem uma parte gigantesca, ok? Pra guardar qualquer coisa que você queira. Tem muito espaço aqui dentro, tem bolso, tem um monte de coisa. E aqui tem o zíper na parte rosa, que é menorzinha, essa parte aqui da frente da Adidas. Pra guardar qualquer coisa que você queira também. E não é transparente, ok? O bolso, ele é atrás do preto. No Amigo Ladrão da Minha Família também. Junto com a mochila, eu consegui ganhar esse gel de rosto aqui, ó. O comércio aqui. Ele é feito com cana de açúcar e mais um monte de coisa. É um hidratante em gel pro rosto. E junto com esse gel, eu ganhei um cremezinho de corpo ou de mão ou de qualquer coisa. Que ele é de Paris. E ele é muito bonitinho. É dessa marca Aline, aqui. E ele é muito bonitinho. Sério, ele é pequenininho, ele é compacto. E o cheiro dele... Eu já experimentei esse creme. Ai, o cheiro dele é maravilhoso, gente. Fica na pele por um bom tempo. E você sente que hidrata, sabe? Não fica aquela coisa melequenta. Fica muito bom. Da minha madrinha, eu ganhei esse vestido lindo, 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 lindo. Ele é um vestido longo, ok? Como vocês podem ver. E ele é bem pequenininho, né? Porque eu sou magrinha. Ai, ele é bem curtinho. Ele tem bojo. E ele é todo longão. Ele é muito bonito, de verdade. E atrás, ele tem todo esse detalhe transparente nas costas. Então, ele tem essas tiras. E aqui é tudo vazado. Então, as costas ficam todas aparentes. E ele é a coisa mais linda. Ele é todo justinho até a cintura. E depois, ele é larga. E eu amei esse vestido, de verdade. Se vocês quiserem que eu faça um look com ele, é só deixar aqui nos comentários que eu vou fazer... Do irmão do meu namorado, meu cunhado, eu ganhei essa blusinha muito, muito bonitinha aqui, que tá escrito I Love My Pink Life. E eu achei essa blusa muito parecida comigo, porque eu sou bem de usar rosa, como vocês podem ver pelo meu quarto. E essa blusa é a coisa mais linda. Eu tô bem que usando essas blusas ultimamente, ó. Eu tenho essa daqui que ganhei de aniversário do meu amigo. Agora eu tenho essa daqui que ganhei do meu cunhado. E pro verão, esse tecido é muito refrescante. E ela é muito bonitinha. Do meu sogro, eu ganhei um baralho da Copag, que não tá aqui no momento. Mas do meu pai, eu também ganhei outro baralho. Do meu sogro, um baralho. E do meu namorado, eu ganhei essas bonequinhas aqui, que se eu não me engano, ou o Fabergé, alguma coisa assim. É de uma cultura russa. Porque ele tem sobrenome russa, a família russa. Então, são aquelas bonequinhas que a gente costuma ver em filme, ou seriados, que começam de uma grandona, aí a gente abre, e tem mais um monte dentro. Então, tem essa daqui que é a grandona, tem a média, que é essa daqui, daí dentro dela, tem essa outra aqui, e dentro dela, tem essa aqui, que é a menorzinha ainda, e dentro dessa daqui, tem a menorzinha de todas, que é essa daqui. Vou até chegar mais perto pra vocês verem. Eu sempre quis ter uma bonequinha dessas, porque eu tenho várias coisas assim no meu quarto, e eu nunca tive oportunidade de comprar. Então, do meu namorado, eu ganhei isso. E dentro da maior zona, quando eu abri, eu tive uma surpresa, que tinha duas alianças. Uma minha e uma dele, obviamente. Deixa eu mostrar de perto pra vocês. Olha que bonitinho. E ele gravou o nome dentro, que não vai dar pra vocês verem no vídeo, mas ele gravou o nome e a data. E por último, eu comprei um biquíni, se eu não me engano, foi na Marisa, que ele é muito, 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 muito bonito. Ou na Marisa ou na Pernambucana, se eu achar que foi na Pernambucana. Tá super na moda, e ele é preto, cheio de coisa colorida. Olha isso, gente. Ele é todo colorido, e ele tem esses pompons, não é pompom, gente, é uns negocinhos de pano pendurado no laço, e fica muito bonito no corpo, de verdade. Eu vou deixar uma foto comigo de uma namorada aqui pra vocês verem. Ele fica muito lindo, junto com a parte de cima. Bom, gente, então foi isso. Foram essas duas coisas que eu ganhei, que eu comprei em dezembro. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam do gostei aqui embaixo, que me ajuda muito. Não se esqueçam de se inscrever no canal, e divulgar pros seus amigos, ok? Um biqui, 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 beijão, e tchau, tchau. 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 Tchau.